Olá meninos e meninos, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de espinhas. Como eu disse há alguns vídeos, eu tenho sofrido um pouquinho com espinhas na minha pele. Espinhas não é uma coisa natural, não é algo que me acompanha ao longo da vida. Eu sempre tive um ou duas em determinados períodos do mês, quem é mulher sabe bem o que eu estou falando. Mas de uns tempos para cá, mais precisamente depois do nascimento do dom, ou ainda durante a gravidez, começaram a surgir mais espinhas em mim. E hoje eu vou compartilhar com vocês a forma como eu venho tratando elas para não ficar com muitas manchas na pele por conta das espinhas, até porque às vezes o empolgo e na agoniação delas está com a unha. E quando a gente faz isso, causa manchas, acaba causando manchas. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito para prevenir e para tratar, até porque essa dica ajuda a secar a espinha dentro de uns dois dias, no máximo três, ela já está tão mínima que não incomoda mais e vai embora, ela some, ela desinflama, ela seca e isso tem me ajudado bastante. Agora eu pergunto quem não quer calar. Você já deu um like nesse vídeo? Ainda não? Então chapa dando um like, me dá aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal. E caso seja um novo ou novo por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. O mais importante do que tratar a espinha é saber a causa da espinha. Eu sei a causa da minha? Sei. E qual é? O efeito colateral de um remédio que eu tenho tomado. Eu tomo uma vez por mês e uns dez dias depois que eu tomo ele... Inclusive eu tomei outro? De novo. As espinhas começam a aparecer. E aí eu lanço mão dessa dica. Então lembrando, a causa das minhas espinhas é um remédio, é um efeito colateral. Vale a pena eu continuar tomando mesmo tendo esse efeito colateral? Vale, porque os benefícios são muito maiores do que as espinhas. Então eu vou tratando as espinhas, vou tratando ela cada uma que aparece e vou tratando os benefícios que o remédio me causa. Beleza? Agora é importante que você saiba a causa da sua. Se é hormonal, se é causado por algum remédio, se é porque sua pele está precisando de uma atenção mais especial. Na limpeza principalmente, porque quando a pele não é bem limpa, fica a sujidade nos poros que acabam ocasionando espinhas e cravos. Por exemplo, descobrindo a causa, são diversas as causas das espinhas, é mais fácil fazer um tratamento. Mas e aí, o que eu tenho usado? Esse produto aqui, ó. Exatamente o leite de magnésia. Eu gosto da Philips. Tem várias outras marcas, mas esse ainda é o meu preferido. Sei lá, gosto. E por que eu gosto de usar leite de magnésia? Porque há muitos anos ele me acompanha e ele tem um efeito secativo muito grande. Além de ser um clareador potencial também. Então, eu aplico ele na minha pele e no mesmo tempo que ele está secando a espinha e acontece muito rapidamente, ele também já vai promovendo um clareamento dessa região. Então, se eu tenho alguma espinha que já foi tratada, mas ficou alguma marquinha, eu já faço em cima também, porque ele vai clareando. E como exatamente eu faço esse tratamento? Com a pele bem limpa, à noite, antes de dormir, eu faço assim por dois, três dias seguidos, ou noites no caso. Por quê? Porque tendo essa constância no tratamento, mais rápido chega o resultado. Aí eu com a pele bem limpinha, eu separo um pouquinho. Primeiro agito bem o potinho, pra ele ficar totalmente integrado. Depois separo no recipiente uma quantidade suficiente pra eu usar. Apenas um pouco. Não vou colocar o dedo no recipiente direto, pra não danificar o produto, pra não oxidar, pra não estragar mesmo o produto. E aí eu vou pegando com a ponta dos dedos e vou direcionando em cima das espinhas. Normalmente eu faço isso em frente ao espelho. Como eu estou em frente à câmera, não tem um espelho por aqui no momento, não sei nem por que eu não peguei. Eu vou achando a espinha com o dedo mesmo e aplicando pontualmente em cima delas. Um pouquinho em volta na lateral também, pra já desinflamar toda a região. E vou aplicando em toda a espinha que eu tiver no rosto. Aí basta aguardar um tempinho pra que ela seque totalmente, pra que o leite de magnésio seque na pele. E ir dormir linda, bela, maravilhosa, pintadinha. Desse jeitinho mesmo. E vai ficar a noite inteira com a cara pintada? Sim. A ideia é essa. A ideia é deixar de ir durante toda a noite, enquanto você repousa, porque ele vai hidratando. Pela manhã o que fazer? Lavar totalmente. Primeiro só com água. Lava apenas com água pra remover todo o excesso. Depois você vai pegar o sabonete indicado pro seu tipo de pele e lavar novamente. Faça assim com a mão suave, porque tem espinha, então dói se você apertar, né? Qualquer espinha, qualquer inflamado, você pôr força pra machucar. Então suavemente, pega uma espuminha assim na mão e vá lavando o seu rosto totalmente. Feito isso, hidrate. Hidrate muito bem essa pele. Porque o leite de magnésio tem esse efeito secativo e controla a oleosidade. Mas pra quem já tem a pele mista ou seca, ela resseca demais. E pra quem tem a pele oleosa, também dá uma puxadinha na sua oleosidade. Então é importante, recorre a hidratação, seja lá qual for o seu tipo de pele. Beleza? E a dica de onde é essa? Eu espero muitíssimo que tenham gostado. Funciona muito comigo. Depois que você testar, me conta. Se já usou desse jeito, também me conta, que eu vou lá saber. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!